Olha só que legal que a companhia Real Quente e Frio tem. Desde a chopeira, o suporte para os garrafões, até mesmo os bebedouros com refrigeração, é isso? Isso! Para a sua casa, para o seu consultório, para o seu escritório, até mesmo para condomínios, você que procura ir para hospitais, realmente você encontra a linha com pressão, não é isso? Isso! Com preço muito bom, agora a gente vai passar o preço desse modelo. Bebedouro de chão saindo por apenas 3 parcelas de R$ 95,00 na cor branco, prata e inox. Detalhe, hein? Com refrigeração. Vem aqui na Avenida Paula Ferreira, número 50. Freguesia do O. Telefone? 3-9-3-2-7-9-11. Eles entregam grátis para toda a grande São Paulo, também despacham para todo o Brasil. Você que quer ser representante fora de São Paulo, é uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro, né? Liga agora!